Fala aí galera, beleza? Vamos sair daqui do banco Odeio vir nesse Itaú, velho Segurança, ele olha pra tua cara e trava a porta Pau no cu Da outra vez eu saí fora, mano Xinguei ele pra caralho e fui embora Agora toda vez que eu venho ele fica travando a porra da porta A mulher saindo, eu esperando pra entrar Ele já travou a porta com a mulher saindo Vem falar com o celular e atravessar a porra dessa porta Tomar no cu, mano Toda vez é isso Por isso que eu gosto de não dar enseada, velho Eu conheço todo mundo Passo batido, velho Isso parece que alguém vai roubar banco Os caras podendo explodir caixa eletrônico, os caras vão roubar banco E a mulher fica olhando E a segurança que fica na porta fica olhando pra cara Posso comandar a fogueira que é, caralho Sou novela não, nem me acompanha, filha Rapaz de bagulho pra fazer Mó correria E meter esse louco pra cima de mim Cadê o banco do Uno Tchauzinho é um banco deitado Toda ousada Velho blindadei, chão Tô falando porquê, tchau A galera é só do outro lado E o trânsito, trânsito, trânsito Pensou? Vem descendo, comendo no centro E a mina do busão ficou em choque Caminhão, tá fazendo o que aqui com esse caminhão O cara da EcoSport é o espertão Nossa A ideia de chuva assim é foda, né? Tem que andar numa cautela do caramba É isso aí, galera Estamos chegando no local aqui Fiquem com Deus, tamo junto Até o próximo vídeo E é nozes